Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. Devido ao enorme sucesso do nosso jogo anterior e as reclamações de que estava muito difícil, vamos dar mais uma melhorada no nosso joguinho. Primeiramente, você precisa abrir o seu projeto em arquivo. Abrir. Não vou abrir porque o meu já está aberto, mas você pode abrir o seu projeto por ali. E aí, vamos começar, então, pelas variáveis. O que é uma variável? É uma caixinha, vamos pensar assim, que guarda informações que podem ser trocadas durante o desenvolvimento da sua atividade. Então, vou clicar aqui no botão Criar uma variável e vou colocar aqui Vidas. Toda vez que você tocar na linhazinha preta, você perde uma vida. E você depois pode mexer nesse botãozinho aqui, Vidas. Pode até exibir ou não ele. Agora, vamos fazer o seguinte. Já que ficou muito difícil essa parte aqui, tocando na cor, nós vamos fazer um pouquinho diferente. gente, olha só o que nós vamos fazer. Olha. Nós vamos tirar isso aqui. Vamos deixar aqui para o cantinho para guardar para usar depois. Toda vez que eu encostar na linha preta, eu vou fazer ele voltar um pouquinho. voltar no sentido contrário de onde eu andei pela última vez. E é fácil. Você pega estocando na cor, duplica ele quatro vezes. Nós temos aqui quatro situações dessa. Ok? E coloca debaixo de cada mood. Olha. Coloquei ali. Aqui. E aqui. E aqui. Não pode colocar ele por cima. Tem que ser debaixo do mood para ficar igualzinho estar aqui. Depois, tocando na cor, eu vou fazer ele andar o inverso do que está aqui. Então, aperto o botão direito. Duplico. Olha. Pego só o pedacinho que eu quero, que é o mood X. Em vez de X por 5, eu ando ao contrário dele. Menos 5. Eu vou pegar esse aqui. Duplica. Ando. 5. Olha aqui dentro. Duplica. Joga fora o que você não quer. Duplica. Joga fora o que você não quer. Ando Y por 5. Ando Y menos 5. Ando Y por menos 5. Ando Y por 5. Que é o inverso. Aperta o botão verde aqui. E você, quando tocar, você já viu que ele está voltando. Não está passando. Ele não passa. Mesmo tentando, ele não passa. Porém, não está tirando vida. Também não está dando nenhum tipo de notificação para a gente. Nós vamos arrumar isso agora. Tem um comando que vai ser repetido em todos eles. Aqui eu já estou repetindo o mesmo comando. Tocando na cor, tocando na cor. Só que, se eu colocar um monte de instrução aqui, que vai ser a mesma para todos, não faz sentido. Vai ficar muito grande. Então, dá para fazer um negócio muito legal que eu vou ensinar para vocês agora. que é o quando eu ouvir. É como se eu estivesse disparando um novo comando. Quando eu ouvir, toquei na linha. Vamos supor que seja isso. Então, vamos pegar aqui. Anuncie. Anuncie para todos. Toquei na linha. Esse vai ser o comando de disparo. E quando eu ouvir, toquei na linha, eu faço alguma coisa. Então, eu vou precisar de quatro desse aqui. Vou duplicar aqui quatro vezes. E vou colocar cada um deles dentro aqui do mood. Aí, quando eu ouvir, toquei na linha. Eu não anunciei, toquei na linha. Quando eu ouvir, toquei na linha. Eu vou pegar as variáveis. Vou adicionar aqui. Mude vida por. Não é mood vida para. É por. Porque nós vamos mudando, acrescentando. Que, no caso, nós vamos tirar menos uma vida. Mude vidas por menos uma. Então, vai tirar. Agora, se eu for colocar mood vidas para, ele muda para aquele valor. Então, eu vou colocar mood vidas para zero, por exemplo. Quando começa o jogo. Vou colocar aqui no lado de cá. Tanto faz eu colocar aqui, como aqui também. Só para poder aparecer todos os comandos aqui na tela. Aí, logo aqui, está aqui. Mude vidas para zero. Na verdade, não é zero, né? São cinco vidas que eu quero colocar. Por exemplo, eu quero três vidas. Está aqui. Mude vidas para cinco. Mude vidas por menos um, quando eu tocar na linha. E eu precisava fazer uma paradinha aqui muito legal. Porque para notificar ele, eu posso falar, toquei na linha. Mas tem um negócio divertido de fazer aqui. Que é o repita. Eu vou usar dois repita. Vou colocar aqui cinco vezes para não ficar muito chato. Vou colocar aqui. E eu vou colocar no lado. Vou colocar na linha. E tem aqui, ó. Mude o efeito de cor. Por. Em vez de cor, eu vou escolher aqui fantasma. Por vinte e cinco. E depois eu duplico e coloco menos vinte e cinco. E eu tenho que colocar uma esfera pequenininha aqui dentro. De zero ponto um, por exemplo. Vou duplicar. E vou fazer um teste agora. Apertei a bandeira verde. Encostei na linha. Olha lá. Ele piscou. Olha. Encostei. Ele piscou e voltou. Está vendo? Está diminuindo as minhas vidas aqui, ó. Olha lá. Está diminuindo a minha vida. Se quiser, deixa eu ver se vai ficar legal assim também, ó. Acho que vai ser mais rápido. Assim fica melhor. Vamos fazer um repita só. Vai ficar mais divertido. Apertei a bandeira verde. Encostei na linha. Olha lá. Ele piscou. E diminuiu uma vida, ó. Isso aqui agora a gente pode fazer outro comando agora. E vai ser o fim de jogo, ó. Vou pegar outro quando for clicar. Posso colocar aqui dentro também. Não tem problema nenhum. Então, vamos abaixar esse aqui. Ó. Vou abaixar esse aqui. Vou colocar aqui. Fim de jogo. E vou colocar, duplicar, encaixar aqui embaixo. Vou deixar o pare tudo. Ganhou o jogo fora. Esse aqui também é jogo fora. Por quê? E eu vou pegar agora o operador. E vou colocar aqui o sinal de menor, ó. Eu vou colocar aqui o número 1. E vou pegar a variável vida. Se vida for menor que 1. Volto lá para o começo. E dou fim de jogo. Apertei a bandeira verde. Encostei 4. Fim de jogo. Ele está dando aqui um bugzinho de menos 1. É porque está sendo muito rápido esse processo aqui de perder vida. Então, eu vou ter que colocar um espéria aqui. Para arrumar o bug aqui, pessoal. Em vez de mood vidas, coloca o espéria antes. Depois ele muda a vida. E aí vai funcionar direitinho. Apertei aqui, ó. Bandeira verde. Encostei lá. Ele piscou. Ó. Piscou. Tá? Mudou. Agora, só para poder dar mais um incrementado, vamos adicionar um objeto. Para quando eu tocar aqui na chave, a gente ganhou. Mas a gente pode pôr um outro objeto aqui para ser como se fosse uma portinha. Para quando eu pegar a chave, aí ele abre a portinha. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode ir lá no palco. Fundo de tela aqui, ó. Vou copiar esse fundo de tela. Esse aqui eu vou renomear para parte 1. E esse aqui, parte 2. Na parte 1, eu vou editar e vou colocar no meu cenário uma linha, pode ser de outra cor, mas ela tem que estar com a linha preta junto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma linha vermelha. E eu coloco também uma linha preta, que é para poder evitar que ele passe por aqui, ó. Só que está marcado aqui, ok? E agora, nos comandos, quando eu for clicado, vou mudar para parte 1. Vou colocar aqui, ó. E é esse cenário que está com a portinha fechada lá no primeiro objeto. E é esse aqui, ó. Quando eu ouvir. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu tocar no objeto 2, eu vou aproveitar aqui, tirar esse par e tudo. Vou mudar aqui para a porta aberta e vou anunciar a porta aberta, ó. Anunciei. Vou clicar aqui dentro. Porta aberta. Beleza, então tirei lá. Parei tudo e coloquei aqui, anunciei em porta aberta. Na chave, não vou precisar fazer nada, tá, gente? Lá no palco, volto lá no palco, clica lá no palco. Quando eu receber, quando eu ouvir porta aberta, mude para a tela 2. Bandeira verde. Vou adiantar aqui só para a gente testar. Ó, porta aberta. Abriu lá a porta. E eu posso fazer o seguinte. Posso sumir com a chave, ó. Quando eu ouvir porta aberta, eu escondo o meu personagem, ó. Para ficar um pouquinho bonitinho. Desapareça. Lógico, se eu... Toda vez que eu uso um desapareça, eu tenho que usar um apareça. Então, apareça. Desapareça. 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 Olha que joinha que ficou agora, olha. Peguei, andei, encostei, porta aberta, sumiu a chave e a porta agora abriu. E aí você sabe. Coloca um objeto aqui para quando você encostar nele, o jogo termina e diz que você ganhou. Ou então você cria novos labirintos para você adicionar aí mais fases ao seu joguinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Dá o seu joinha. Compartilhe. Fique com Deus. E até o próximo Experimentos de Garagem. Fique com Deus.